Programa Sabores da Terra, oferecimento, Gua Boa, Fonte Águas de Santa Bárbara, entre as melhores do mundo. Pessoal, estamos de volta no segundo bloco do programa Sabores da Terra, hoje na cervejaria Carranca, nessa delícia, né Guta? Nossa, podia ter um mês por semana, né? Eu acho que eu vou propor para o diretor, o diretor gosta, eu acho que ele vai gostar, viu Henrique? Tá convidadíssimo. Bom pessoal, como vocês viram o primeiro bloco, nós estamos falando de cerveja, artesanais, harmonização com essa nossa mesa de frios, esse patê, né Matheus? Isso. Henrique, cara, explica pra gente, qual é a cerveja que a gente está tomando agora, que está dentro desse tonel aqui? Essa aqui. Hoje a gente está degustando uma German Pilsen, que é um estilo alemão, certo? Então ela é uma cerveja Lager, que a gente chama, tem duas famílias de cervejas, as Ales e as Lagers. Então ela, quanto a levedura, ela é bem neutra. Então a gente, né, ela vai sentir mais o quê? O lúpulo. Como é utilizado o lúpulo dos alemães, então vai ser mais floral, mais herbal. E hoje a gente vai estar harmonizando ela com o nosso patê de camarão. Qual a principal característica? O que que eu tenho que sentir quando eu tomo ela? Por exemplo, com relação a... Sim, tanto no aroma quanto no sabor. Você vai ter o drinkability dela, que por ser uma Lager, ela é bem suave. A cerveja é bem leve. Sim, é leve, né? É bem refrescante, então pro clima de hoje, por exemplo, ela é perfeita. Perfeita. E, meu, temperatura pra tomar ela? Qualquer tipo de cerveja? Não, vai variar de estilo pra estilo. Por exemplo, cervejas mais alcoólicas a gente vai tomar numa temperatura um pouco mais alta. Então essa, no caso, por ela ser muito leve, refrescante, então a gente vai tomar em torno de quatro, seis... De dois a seis, tá dentro, onde você não vai perder aroma, não vai perder nada do... Porque também, a cerveja muito gelada não é bom, ela vai mascarar todo o aroma, todo o sabor, então não vai ser legal a gente sentir tudo isso. Entendi. E com relação a parte da harmonização com o patê, o Matheus, o que que você pode falar pra gente? Então, como a gente tá harmonizando com essa cerveja e ela é bem frescante... O Guto, tá certo? Coloca aí um patêzinho pra cada um... O Matheus vai servir pra gente, ele vai montar aí. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho dessa receita que a gente fez hoje, que é o patê verão de camarão. Então a gente pegou a base do patê camarão, sour cream, vai estar tudo na internet. Fica certinho. Fica pro pessoal de casa o que que é. O sour cream é um creme de origem mexicana. Então a base dele é creme de leite, cream cheese, limão. Creme de leite fresco, né? Creme de leite fresco, tá? E a gente trabalhou então um pouco de hortelã, pra... Justamente a gente tem hortelã, maçã verde, um pouquinho de pimenta, limão siciliano, pra ligar nesse frescor da cerveja. Então todo esse prato aqui foi feito pra ser tomado com essa cerveja, que vai potencializar esse frescor, uma coisa mais leve, floral, herbal. Então é o que a gente vai trabalhar hoje. Então eu vou servir pra vocês aqui. E pessoal de casa, a receita certinha desse patê vai estar no Face depois. Guta, já que a gente vai harmonizar também, é sempre bom a gente tomar uma aguinha antes de... Com certeza, aliás a Karen tava falando, né? Que tem que... Sim, é legal a gente pensar que quando a gente tá degustando, não é também pra... Pra se matar, né? Pra se matar de bebê. A gente tem que ter, né? Tem que se hidratar, moderação. Então durante a degustação a gente não serve porções muito grandes, né? De cerveja no máximo, 150... Meio copo. 200 ml no máximo. É, onde você vai encontrar todos os sabores, a sua memória olfativa, que às vezes pode ter uma referência só única. Perfeito. Entendeu? Então isso a gente vai trabalhar também aqui. Que legal. A gente vai conduzindo também pra quem não consiga identificar às vezes. E aí entre uma cerveja e outra, sempre uma aguinha, um pãozinho. Perfeito, pra gente... E numa degustação de cerveja, quantos estilos é possível se degustar? Tem um limite ou não? É, o limite no caso seria por conta do... O limite é o cólico? Do alto, né? Do alto, é. Pra gente poder entender tudo isso. Chega uma hora que você é uma eterna. O limite ele fica nesse critério, porque senão você acaba perdendo total. Até porque a gente tem algumas coisas, algumas regrinhas que a gente tem que seguir, que sempre começar com uma cerveja mais leve, eu vou aumentando. Tanto a comida, né? A leveza da comida. Uma comida leve, com uma cerveja leve, vai aumentando assim por diante. Então no fim eu vou chegar com uma cerveja que tá por cerca de 9% de álcool, por exemplo. Então aí já, se a pessoa já tá meio alcoolizada, não vai ser legal. Ela não vai ser. O ideal é entre 3 e 4 estilos, é o que a gente chegou. E a cara passou essa experiência, né? Sim, sim. Você vai vir só pra beber, né? Na prática o cara vai tá bêbado. Vai ser legal também, mas não tão proveitoso. Exatamente. Bom pessoal, então o que eu tenho que... o que a imunização fala pra eu fazer com esses dois imunizados? Com o pate e com a cerveja? O que eu tenho que encontrar nisso aí? Então a gente tem que seguir durante a imunização algumas diretrizes. Então no caso, a primeira coisa que a gente segue é equilíbrio de forças. Então eu não posso pegar um alimento ou uma cerveja muito forte que vai sobrepor o outro. Nada pode sobrepor o outro. Então eu busco esse equilíbrio. O segundo é a semelhança. Então eu vou buscar aromas e sabores semelhantes ao alimento e à bebida. O terceiro é o contraste. Então, por exemplo, eu tenho um alimento que ele é bem... tem essa ontosidade, uma gordura. Eu posso quebrar essa gordura com o álcool, com o amargor, a carbonatação da cerveja, a acidez. Ou potencializar. Ou, é, juntar no contraste eu vou equilibrar, eu vou quebrar. E aí eu tenho, por último, a complementação. Então, junto eles vão formar uma coisa única, por exemplo. Eu posso buscar um tempero que tem na cerveja e ele vai aliar ao sabor do alimento, por exemplo. E também a gente pode trabalhar o alimento com a cerveja na cocção. E depois harmonizar o alimento com a cocção, junto com a cerveja, para a pessoa sentir a característica que aconteceu junto com uma carne, ou com um peixe, ou com a própria temperatura elevada da cerveja, vai trazer outras características para o alimento que você vai sentir com a harmonização com a cerveja também. Show, hein, Butá? Vamos, 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 vamos tomar uma hormiga aqui, tomar essa cerveja? Vamos lá, pessoal. Aí a Karen agora explica também. Primeiro vai sentir, depois vai... Primeiro a gente vai adotar o alimento, né, sentir os sabores dele. A cerveja, como a gente já tomou, a gente já sabe como que ela é. Já tem uma referência. Sim. Muito bom. Depois a gente vai experimentar ele de novo com a cerveja. Os dois juntos na boca. Dois juntos. Eu já também. É onde daí você vai identificar todos os sabores do aroma. Essa maçãzinha verde. É uma textura, né? É um show. É um show. Muito bom. Bom, né? Pessoal, faz a diferença. Engraçado, né? Eu que nunca tinha tido essa experiência, é um muito show. Não, Butá? Total. Sim, aqui nesse caso, a cerveja vai acentuar o quê? O herbal, o cítrico. Perfeito. Esse bater vai aumentar a refrescância do prato, né? Que é a ideia justamente do verão. Quem está no varé, represa, é uma receita fácil, você pode fazer em casa para os amigos. Vim aqui na carranca, pega a cerveja aqui, leva para a represa, fica, faz a confraternização, dá uma de sommelier, pessoal. Estufa o peito, né? Estufa o peito. Tanto na receita, quanto nos queijos também, que é super prático, né? Super prático. Você vai pegar ali, faz uma mesa legal, pega dois, três tipos de cerveja, você já vai com todo o negócio. Pegando o gancho do Henrique, Matheus, essa cerveja combina com o queijo que a gente tem. Olha, essa cerveja, o que nós temos ali? Gorgonzola, Brie. A gente tem Brie, a gente tem Gruyenne e a gente tem parmesão. Perfeito. A gente tem presunto parma e a gente tem salame. Tá vendo? Tá vendo? Com essa cerveja aqui, a gente não tem nenhuma harmonização, mas a gente vai ter outras cervejas agora que a gente vai experimentar que vão harmonizar. Nesse caso, para ela, como ela é leve, a gente tem que pensar no equilíbrio de força, certo? Então a gente seguiria com queijos mais leves, por exemplo, uma mussarela de búfala. No caso, o cream cheese que está sendo usado aqui para fazer o... Sim, entendi. É, no caso, ela está indo bem com o cream cheese. Menos gorduroso. Com os menos gordurosos, ela vai bem. Show. Então agora a gente vai partir para outra cerveja, certo? Sim. Pessoal, a gente vai dar um giro aqui para a gente mudar os nossos copos aqui, abrir uma nova cerveja e a gente é bom. Bom, pessoal, voltando no nosso giro rápido. Eu saí do giro rápido, Matheusão, para a gente trazer cervejas, né? Isso. Vamos organizar aqui certinho. O que temos de cerveja aí, Karen? Bom, aqui a gente tem uma Sison, que é uma estilo de cerveja belga. Uma Imperial Stout, uma American IPA e uma American Amber Ale. Ok. O que que essas cervejas vão harmonizar? Qual produto nosso aqui na nossa mesa? Hoje a gente vai harmonizar, a gente vai mostrar uma harmonização de um queijo com uma cerveja e um embutido com uma cerveja. Então vamos lá. O queijo a gente vai harmonizar o gorgonzola com a IPA e o presunto Parma com a Amber Hill. Isso. Isso mesmo, Matheusão? É isso que a gente vai fazer. Bom, então a gente tem o presunto Parma, salgado, que é produzido na Itália. Então é um presunto com uma crosta de sal. Depois eles restilham essa crosta e deixam numa caverna por um ano, as estações do ano. E ele tem uma cura, onde desidrata e cria uma proteção com as bactérias e cria esse presunto delicioso. Ele é um presunto salgado, tá? Com gosto floral, que vai harmonizar com a... Com a Amber Hill. Com a Amber Hill, que é uma cerveja mais adocicada, que vai trazer a característica da harmonização legal pra gente. Então, vai. Vou pegar daqui, que é a cerveja também. Pega aí. Não há coca de cerveja? Passa a cerveja, né? Ah, é. Passa a cerveja. Gira ela aí. Então, essa cerveja tem uma característica... Como ela usa maltes, mas que passa um processo de caramelização, então vai trazer esse dulçor do caramelo pra ela. Então a gente vai ter um equilíbrio dela, o dulçor do caramelo, com o lúpulo que a gente usa, que ele traz uma picância, uma pegada bem herbal. Então a gente vai equilibrar esse herbal, essa picância ali no... Ah, lembrando que o presunto parma, ele é um embutido de intensidade média. Então a gente tá harmonizando ele com a cerveja também, intensidade média. Tá? E aí a gente vai equilibrar o sal dele com esse dulçor do caramelo e a gordura com a carbonatação, o amargor que vem da cerveja. Nossa, gente. O carranca tá muito bem assessorado, né? Tá muito bem, muito bem. É isso aí. Próximo passo, qual que é agora? Agora a gente vai harmonizar o nosso gorgonzola com a American IPA. Então a gente tem aqui um queijo gorduroso, fungo azul, tá? Aqui tem uma nota herbal. Então é um queijo de intensidade forte. Então a gente vai trabalhar com uma cerveja de intensidade forte também. Aqui no caso o nosso aqui é a... América IPA. Então essa cerveja, ela traz lúpulos americanos, que tem por sua propriedade bastante cítrico, essa coisa bem frutada, cítrica mesmo. E aí essa citricidade vai equilibrar ali com esse herbal do lúpulo, desculpa, do queijo, vai formar uma combinação legal. E todo esse amargor dela vai neutralizar essa gordura, né? Essa ontosidade que o queijo traz. Que aliás é o nosso queijo predileto, né? Eu amo. É uma característica que ela tem também, que é um amargor dos lúpulos. Ô Marquita, come mais um pedaço de queijo, você foi apressado? Eu tô sem queijo na boca. Desculpa, gente. Meu chefe aqui, né? Enquanto isso, eu que estou com queijo na boca. Ela tem uma amargorzinha que também vai acentuar essa pegada do gorgonzola. Essa é bem legal. Fora essas duas que o Chico pode falar. Eu preciso confessar uma coisa. Eu não sou de cerveja, mas esse ritual, ele é perfeito, gente. Vocês precisam experimentar o que é uma degustação. É uma experiência muito legal. Você tá explorando todo o seu sensorial, né? Porque é aroma, é o visual, é todo o contexto, a reunião. Maravilhosa. E essas, as outras duas cervejas que nós temos? Então, a gente tem a Imperial Stout, que é uma cerveja, usa o mal de torrado. Então, ela vai trazer bastante café, cacau. Ela é uma cerveja bem mais alcoólica. Então, ela vai poder brigar ali com o nosso parmesão e o salame também. Lembrando, gente, que essa é uma harmonização com queijos, tá? Matar com a preta. E a gente faz as harmonizações não só com queijo, mas com receitas também. Então, se vocês estiverem interessados, visitem a fábrica, entrem em contato com a gente. Que isso aqui é só a primeira faceta do mundo da harmonização. É, sobremesas também, é o meu preferido. Eu acho que é muito legal. É, porque a gente não espera. É difícil, pensa que é difícil harmonizar doce com uma bebida. Mas é o mais legal, né? Traz mesmo a melhor experiência. É que aqui tá bem sintetizado mesmo, pra gente poder só trazer esse universo. Mas essa é bem forte, mas com salame ficou perfeita. E isso que é legal da harmonização, porque conforme a gente foi fazendo aqui na fábrica, a gente foi estudando, nós três sentamos e fomos comendo, cada um tem o seu paladar próprio. Então, tem as suas conexões com os sabores de casa, com os sabores da avó. Então, ele vem com essa característica pra cá. E ele vai diferente de você, diferente do Marquito. Cada um vai se sentir uma coisa diferente, mas tem universos juntos também, onde a gente vai conseguir sentir as mesmas características. Eles conversam, por mais que você tenha essa memória olfativa, eles conversam. E é o que a Gastron, a minha busca hoje, que é essa experiência, né Matheus? Justamente. De você fazer parte... A gente tá aqui tomando cerveja e tomando cerveja. Exatamente. Exatamente. Tem toda uma história. Tem um contexto aqui envolvida. A gente teve o Du aqui, fazendo a harmonização com a gente. E aí, a gente entrega uma ficha, onde a pessoa escreve o que ela achou, os sabores. A gente tem a Karen, a Karen vai levando o pessoal com as informações da cerveja, as características. E depois a gente vai analisar as fichas dos alunos, e o Du foi um do dia. E ele tomou uma lorinha bombril, meu, essa cerveja é ótima pra tomar numa piscina à tarde comendo um queijo na casa da minha avó. Ou sentiu o cheiro do hortelã do fundo da horta da minha tia. Lembra de uma pessoa, lembra de um prato, lembra de uma ocasião especial, né? É uma experiência, né? Essa é a palavra, né? Bom, pessoal, é isso aí. A gente tá finalizando o segundo bloco do programa Sabores da Terra. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Programa Sabores da Terra Oferecimento Guaboa, fonte águas de Santa Bárbara Entre as melhores do mundo Fica aí, daqui a pouco a gente volta.